Olá! Viajar é muito bom, não é mesmo? Eu tive a oportunidade de visitar Machu Picchu, no Peru. Descrever a beleza daquele lugar é querer limitar as emoções. Mesmo assim, eu escrevi algumas histórias de viagem sobre o Peru, México, Egito, Irlanda e muitas outras, neste livro, Fotos e Rumos, disponível na Amazon. Venha viajar comigo!